bom dia galerinha do youtube olha eu aqui de novo é ontem pessoal eu gravei o vídeo mostrando pra vocês que esse meu controladorzinho aqui ó que tinha queimado né queimou né queimou coleguinha aí eu já tinha comprado outro controladorzinho aí pela internet comprei pela shopping na shopping coleguinha esse controladorzinho aqui eu vou abrir pra vocês pra vocês verem aí depois a gente fala um controladorzinho pequeno colega olha coleguinha é como é quase como se fosse o azulzinho é a mesma coisa do azulzinho aqui ó tá vendo coleguinha esse controlador esse controlador solar aqui coleguinha custou r$ 56 eu comprei pela shopping e chegou bem rápido em bem rápido mesmo coleguinha qual o azulzinho aí ó esse meu aqui é um azulzinho em pwm simplesinho mas ele demorou aqui uns cinco anos cinco anos que eu tenho esse controle sistema aqui esse meu sistema funcionando com esse controlador só lá coleguinha e eu comprei isso aqui em laranjinha aí alguém pode falar assim mas coleguinha porque não comprou logo um pwm ppt porque coleguinha a gente tem que lutar com as armas que a gente tem né as condições são agora não dá para comprar um mppt então eu vou continuar com um pwm esse meu aqui durou cinco anos que é bom galhão coleguinha então esse aqui também vai durar bastante e a gente vai instalar ele aqui ó fazer a substituição desse controlador queimado vamos fazer aí meus amigos nós vamos agora fazer a uma substituição desse controladorzinha aí que sair primeiro coleguinha nós tiramos os fios que vêm do painel pelo menos um fio que vêm do painel né bom vamos tirar primeiro os fios que vêm do painel e aqui tá tirado os fios da bateria mas antes de tirar os fios da bateria coleguinha eu tirei logo um fio o fio do painel esse fio aqui ó tá primeiro você tira o primeiro coleguinha você tira os fios do que vem dos painéis e tendo muito cuidado coleguinha para não provocar um curto circuito nos fios nos cabaiamentos né tipo assim não encostar um fio no outro coleguinha não pode encostar um fio no outro nem da da bateria e nem dos painéis senão você vai ter um prejuízo aí viu ou então um acidente e você isola aí com a fita isolante e faz aí da maneira mais segura aí possível para não provocar um curto vamos tirar a saída load também esse aqui tá queimado coleguinha mas depois eu vou eu abrir ele para ver se conserta eu vou pegar uma chave melhor mas aqui dá para tirar vou colocar no mesmo lugar coleguinha o controladorzinho laranja se a chave não ajuda meus amigos ter pegado uma chave melhor né se a chave não ajuda meus amigos ter pegado uma chave melhor né mas dá para pegar um galho vou pegar uma chave depois eu aperto melhor ali agora nós vamos nós vamos colocar os fios da bateria, coleguinha. Primeiro de tudo, a gente coloca os fios que vem da bateria. Prestando atenção também na coralidade que vem da bateria, né? Tipo assim, o fio mais, coleguinha, o fio positivo a gente vai colocar no sinalzinho de mais aqui, ó. Aqui tem o símbolo da bateria e aqui tem um sinalzinho de mais, ó. Vamos colocar aqui, ó. Antes de instalar os fios dos painéis, coleguinha, a gente tem que colocar os fios da bateria. Agora o cabeamento negativo, o fio menos tá aqui, mas e já mostrou ali, ó, que a bateria tá em 12.9, coleguinha. A bateria é carregada, graças a Deus, aí, ó. Bateria boa aí, viu? O outro queimou, mas deixou ainda carregada. Tomara que dura um tempão aí. Agora, a gente vai instalar os fios dos painéis, coleguinha. Fio positivo. Muito cuidado, coleguinha, pra você não provocar um curto. Tanto na hora que você vai tirar pra desmontar, né, pra não provocar um curto nos fios. Não juntar os fios num outro, né? Senão, o curto aí é feio e o prejuízo também é grande, diz, coleguinha. Ó. Positivo. No positivo aqui do painel, coleguinha. Graças a Deus, chegou o meu controladorzinho, viu? Ah, tava... Chegou rápido. Comprei na Shopping, coleguinha. Paguei R$ 56,00. Chegou bem rapidinho, graças a Deus, aí. É, já mostrou o sinal de vida, né? E agora... O negativo aqui, coleguinha. Vamos apertar bem, viu, coleguinha? Pra não ter nenhum problema aí. Negativo. É, com esse laranjinho é a mesma coisa que como se fosse o... o azulzinho, coleguinha. Tem a mesma função. Tomara que seja bom igual o azulzinho, né? Tá ali, ó. Tá meio doidinho ele, mas vamos ver aí como é que vai ficar. E outra, coleguinha. Também eu não deixo a minha bateria carregando aqui, ó. Ele vem configurado pra carregar até 14.4. Eu não deixo a minha bateria carregando assim, não. Eu gosto de deixar aqui, ó. Eu seguro aqui, ó. Vou configurar aqui pra... 13.7, coleguinha. Olha, botei em 13.7 e segura. É isso. 13.7. É a mesma coisa do... do azulzinho, coleguinha. As configurações desse... desse... desse controlador. É a mesma configuração do azulzinho. A mesma coisa aí, ó. Comprei... comprei na Shopping e veio rápido, ó. Então é isso aí, coleguinha. Gotei ativa. Com fé em Deus, mais pra frente eu quero colocar aí um MPPT. Mas enquanto isso eu vou continuar usando esses PWM, né? Esse PWM também. Tomara que ele seja bom igual ao azulzinho, coleguinha. Então tamo junto, coleguinha. Fica com Deus. Agora eu vou terminar de apertar bem, coleguinha. Eu gosto de deixar bem apertado pra não ter nenhum problema. Olha, controladorzinho bonzinho. agora eu não posso dizer eu não sei, né? Montei agora eu não posso dizer assim que ele é bom igual ao azulzinho. O azulzinho eu gostei. Esse azulzinho... Esse meu azulzinho aqui, ó, coleguinha. Que ele queimou. Eu já tava com ele há uns 5 anos que eu tava usando ele, coleguinha. Ele deu um probleminha aí eu tive de substituir ele. Mas ele já tava... Ele funcionou uns 5 anos aqui nesse meu sistema. Então é só isso, coleguinha. Fica com Deus. Fica com Deus.